Olha, não sei você, mas eu não quero ficar com demência quando eu ficar idoso. Mas o que eu posso fazer se eu tiver? Aí eu não posso fazer muita coisa, vou ter que cair na tal da medicina reativa. Tomar algum remédio pra tentar amenizar alguma situação. O que eu posso fazer pra não demência, eu posso fazer hoje, de hoje em diante. E aí que entra a medicina promotiva. E eu vou te dar um resumão aqui de tudo que a gente tem até hoje que indica uma boa conduta de preservação mental pra não desenvolver principalmente doença de Alzheimer. Prazer, se você não me conhece, eu sou o Dr. Lucas Narras. Eu sou clínico geral, trabalho com medicina integrativa e funcional com foco em longevidade. Então esse assunto tem tudo a ver com o que eu trato no dia a dia com as pessoas. E eu falo muito de performance cognitiva. Recentemente coloquei lá uma enquete no stories do Instagram e recebi um retorno de que as pessoas querem sim uma explicação um pouco mais detalhada do que a revisão do jornal britânico de medicina de 2020 mostra a respeito do assunto. Como prevenir doença de Alzheimer com a máxima potência que nós podemos. Porque é isso. O ideal é a gente ir pra promoção da saúde. Se direcionar pra ter mais. Mais função e mais saúde. Não simplesmente esperar ter um problema pra daí procurar uma solução. Então nesse sentido, vamos ser os regentes. Seja o regente da sua própria saúde. E vamos nessa. Olha, aqui é a escolinha do regente. Eu vou abrir esse quadro aqui. Quer dizer, tem uma luzinha aí pra você se ligar e aprender um pouco mais com ciência de verdade e não com opiniões. Ok? Olha lá que interessante. Esse estudo é de 2020, publicado no jornal britânico de medicina, mostrando um estudo de muitos outros estudos. Então é uma revisão com meta-análise de diversos e diversos dados. E o que esses dados mostram? Eles mostram um grande resumão que tá aí numa tabela. Tá meio grande. Tá meio difícil de ler. Então eu vou falar pra você item por item com algum detalhamento pro vídeo não ficar tão longo. Se você quiser mais detalhamento de algum desses itens, pode jogar aí no comentário que a gente pode programar de fazer um vídeo mais explicativo de cada item desse. Mas é algo também, de modo geral, muito personalizado. A gente precisa sempre ter precisão na prática médica. Não adianta ficar dando dica genérica demais. Isso normalmente não chega aonde tem que chegar, certo? Então, o que tem dentro desse grande resumão? E eles colocaram aqui também nessa figura esquemática pra tentar facilitar um pouco o entendimento. Vamos lá. Item por item, de novo, de forma resumida, mas segura o ouro aí. Olha lá. Tudo tem a ver com estilo de vida. Então, agente e ser o regente. Eu fiz também um resuminho aqui do lado pra facilitar a lembrança de cada item pra não esquecer nenhum deles. O primeiro é IMC, índice de massa corporal. Nem de mais e nem de menos. É ter um peso legal. Quanto que os dados apontam? Entre 18,5 e 24,9. Não adianta ser um idoso obeso. Também não adianta ser um idoso muito magrinho. É preciso ter um padrão aí bom de peso normal, digamos assim. Mas isso também, de novo, é muito individualizado que depende da composição corporal como você vai ver a seguir, certo? Atividade física. Meio óbvio todo mundo fala disso. Mas qual atividade física? Por quanto tempo aí nem todo mundo fala. Alguns estudos apontam, então, 30 minutos de caminhada, 4 vezes ou 5 vezes por semana. Já é, assim, suficiente pra manter esse mínimo aí de sair do sedentarismo em termos de prevenção de demência. Não tô falando de queima de gordura, não tô falando de outros aspectos cardiovasculares, etc. Tô falando desse aspecto da demência, tá? Isso parece ser suficiente. Atividade cognitiva. Como assim atividade cognitiva? Permita-se ter desafios cognitivos. Não basta você ficar só no seu flow. Ah, isso aqui eu já tô acostumado. Ah, eu já jogo xadrez, eu vou treinar mais xadrez, eu tô treinando meu cérebro. Negativo. Aqui você já aprendeu, você só tá desenvolvendo mais do flow automático que você já tem. Que tal se propor desafios? Ah, eu nunca gostei de matemática. Então, que tal aprender um pouco mais de matemática? Ah, eu não gosto dessa fisiologia que o Dr. Lucas fala aí. Então, que tal aprender fisiologia? Ah, eu não gosto de um monte de neurociência, que tal aprender neurociência? Entende? Dar um passo além em termos do desafio cognitivo. Não fique no automatismo normal do dia a dia daquilo que você já aprendeu. O seu circuito de memória tá sujeito definhar. É importante ter uma reserva cognitiva. Quer aprender mais do assunto, qualquer um desses temas, pode colocar um comentário. Quero esse, quero aquele, que a gente pode trabalhar em algum momento pra fazer um vídeo de cada assunto desse. Cigarro, é óbvio cigarro, eu não sei nem por que eu precisaria estar falando isso, mas os artigos apontam. Então, não fume. Tá fumando, tá com dificuldade de parar, procure auxílio. Tem auxílio eficiente? Sim, tem. Mas tudo depende de você ser o regente e querer lagar o cigarro em primeiro lugar. Se faltar motivação, um profissional também pode te auxiliar. Olha aqui, uma coisa que eu falo muito dentro desse canal aqui. Sono, sono de boa qualidade. Você precisa garantir um sono de pelo menos 5 ciclos ultradianos de 90 minutos com sono REM ao final da madrugada, de preferência com a maior frequência possível ou quase todas as noites. Tá com qualquer tipo de distúrbio de sono ou nem sabe se tem distúrbio de sono, procure um profissional que sabe avaliar sono. Não é todo mundo que sabe avaliar com precisão. A maior parte dos guidelines tão antigos, são lá de 2016, se basearam na ciência de 2010. É importante sempre estar com profissionais atualizados no tema pra você estar ligadão. Então, acompanha aqui que você vai estar sempre atualizado. Diabetes. Controlar o diabetes. Em outras palavras, é tenha um metabolismo dos açúcares bom. Às vezes, ah, eu não tenho diabetes, eu só tenho resistência insulínica. Pode ser que um dia eles cheguem a entender que a resistência insulínica é suficiente pra induzir um diabetes ou pelo menos ser um fator de risco. Então, bom metabolismo. Eu sempre falo aqui também, tenha em mente que você precisa ter um bom metabolismo. Isso depende de muitos fatores, ok? Doenças cardiovasculares. Olha, é óbvio, né? A arteriosclerose, quer dizer, os vasos que vão entupindo, as artérias que vão acumulando cálcio. Isso é diretamente relacionado com diminuição da função cognitiva global. Então, é muito comum ter Alzheimer sobreposto com esclerose. Antigamente, todo mundo falava, ah, fulano, ó, tá esclerosado. O que quer dizer isso? Tá com a arteriosclerose, tá faltando oxigênio no cérebro. Claro que não vai funcionar direito. Parece meio óbvio dizer, mas cuide da sua saúde cardiovascular. E isso depende de muitos elementos também, certo? Traumatismos cranianos. Evite ficar batendo a cabeça. Não, não é bater a cabeça com os problemas da vida. É bater a cabeça em traumas mesmo. Então, tá sujeito ter uma atividade de trabalho que tá sujeito ter traumas, alguns tipos de esporte que tem muito trauma craniano, evite. Se você puder usar um EPI, use o EPI, mas faça o possível pra não ter traumas cranianos, certo? Fragilidade. O que quer dizer isso? Idosos com baixa massa magra, baixo músculo, no caso, né? Idoso frágil. Esse é um ponto que faz uma interface lá com o primeiro que eu falei. Não basta você ter o IMC, entende? Ah, eu tô no IMC legal, mas só tem banha dentro daquele IMC, não tem músculo, então tá sujeito ser um idoso frágil no IMC certo. Ah, mas eu cuidei do meu peso. Mas cuidou da musculatura? Então, procura um profissional que fala a respeito desse assunto, tá? Ou que sabe trabalhar esse assunto. Existem diversos, eu mesmo acompanho. Tudo isso aqui que eu tô falando são elementos que eu acompanho nas minhas consultas. Pressão arterial tá relacionada com saúde cardiovascular. Não sei nem por que que não tá lá agrupado naquele item, mas cuidar da pressão arterial. Você tem causas diversas pra pressão subir e você tem remédios que abaixam a pressão. De novo, remédio tem a ver com a medicina reativa. Você espera ter pressão arterial incontrolada pra daí dar um remédio. Mas tem muitas coisas que você pode fazer pra regular sua pressão sem remédio. Aqui tem dois fatores importantes que caminham juntos. Depressão e estresse crônico. Não é o estresse por si só. Porque o estresse agudo a gente sabe que ele é bom. A depressão e o estresse são condições que vão definhando áreas estratégicas do cérebro que podem proporcionar um aumento do risco de Alzheimer. Principalmente o hipocampo. O hipocampo que é onde as memórias se consolidam. Ele é o grande escrivão da memória. A gente precisa do hipocampo pra registrar bem as memórias. E o estresse crônico e a depressão encolhem o hipocampo. Esse é um assunto que normalmente quando você lê num artigo ou vê num vídeo é dica genérica. Cuide do seu estresse, evite o estresse. E aí tá, mas eu faço o que? Se a vida é dura, se eu moro num país difícil, se eu tenho uma família difícil, o meu ambiente não é favorável, eu vou evitar estresse crônico. Então as circunstâncias da vida elas são muito assim erráticas, elas são imprevisíveis. Que tal você aprender técnicas que sejam previsíveis? Quer dizer, como o meu organismo, o meu sistema nervoso age no mundo. Isso você tem controle. As imprevisibilidades do mundo você não tem controle. Se você quer aprender como funciona toda essa interação, esse controle, esse automatismo, se inscreve no curso que ainda tá em fase de pré-lançamento de neuroelasticidade. O link tá na bio. Ou me manda uma mensagem dizendo eu quero. Aí a gente pode conversar e eu te indico os caminhos pra você conseguir aprender 25 técnicas gostosas e prazerosas de manejo de estresse. Seguindo aqui. A depressão, a mesma coisa tá associada ao estresse, mas o pensamento projetado no passado. Trate depressão, não basta tomar remédio de serotonina. Tem que fazer um acompanhamento mais completo. E aí normalmente esse assunto fica meio assim, ah, cuide da depressão, cuide do estresse. Tem muita coisa também que a gente pode falar e não é tão fácil encontrar informação. Se quiser, se inscreve lá que você vai aprender muito a respeito desse assunto. O pessoal que tá fazendo já tá adorando. Educação. Isso aqui tem mais a ver com a primeira parte da infância, quando você ainda é criança. Ter um alto nível de escolaridade na infância tá associado à redução de Alzheimer futuro, certo? Então, cuide bem dos seus filhos. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você não é mais criança. Se você tem crianças, então dê um bom nível de instrução escolar pra eles. Acredito que você se esforça ao máximo pra fazer isso. Mas, tá nos artigos, né? A hiperhomocysteinemia. Ah, nome feio, hein, Lucas? Mas, olha, não vou entrar em detalhes desse assunto, mas isso é um exame que você pode dosar. Se você nunca dosou, se seu médico nunca pediu, se ele não tem ideia pra que isso serve, procura algum médico que entende pra que que isso serve, tá? A homocysteína é um exame dosável, que se ele tiver um pouco mais alto, ele é um fator de risco para Alzheimer. Também é um fator de risco pra doenças cardiovasculares e infarto. Pro infarto, não existe uma prova de que reduzir a homocysteína reduz o risco de infarto e de AVC. Por outro lado, a homocysteína mais trabalhada pra reduzir, ou seja, com suplementos, a própria cisteína, a glicina, o complexo B, entre outras coisas que a gente pode trabalhar, quando ela reduz, existe prova, então, científica de que pode reduzir o nível de Alzheimer. Fica esperto. Então, se você nunca dosou, dose. Da mesma forma, a vitamina C. A vitamina C tá atribuída a aumento de Alzheimer, interessante isso, né? Então, pode aumentar aí o seu consumo de cítricos ou dose a vitamina C. Eu tô ficando espantado com a quantidade de pacientes que eu tô dosando a vitamina C e ela anda baixa na galera. Então, vamos lá. Se você não sabe como tá e não quer ficar tomando, então procura alguém que dose, faça o exame e vai lá ver o nível. Se tiver baixo, faça a reposição ou dietética ou suplementar, perfeito? E estrogênio? Atenção mulherada que já passou da menopausa, já tá no período de menopausa. É importante ter níveis de estrogênio adequado, inclusive depois da menopausa. Se você tá em fase de transição da menopausa, aproveita que existem técnicas de suplementos que podem fazer com que você tenha uma transição mais suave, diminuindo essa questão do climatério e principalmente os fogachos e todos aqueles eventos, mas o seu estrogênio fica de um jeito mais estável com suplementos naturais. Se você já tem menopausa há algum tempo e não teve essa oportunidade que eu tô oferecendo para as mulheres que estão em fase de transição ou estão prestes a entrar, procure fazer algum nível de reposição. Pode ser com alguma estratégia que você goste, mas é importante ter um nível de estrogênio um pouco mais elevado, sendo ele um estrogênio exógeno ou até alguns que usam as terapias mais de bioidênticos. Tá certo que tem alguns artigos mostrando que o bioidêntico pode não ser uma alternativa tão boa, mas existem técnicas, existem formas de você melhorar o seu nível estrogênico, então trabalhe para isso para evitar demência futura. E os remédios de Alzheimer, adianta usar para depressão? Não, não adianta usar anticolinesterásico para tentar prevenir demência, isso só tem algum benefício de retardar o avanço do Alzheimer depois que a pessoa já tem Alzheimer instalado, certo? Regente, essa é a lista do artigo do Jornal Britânico de 2020. Agora, permita-me fazer um pequeno adendo a mais, eu vou te falar um pouco mais de um artigo do The Lancet que também deu um overview legal e foi lá de 2020. Então, seguindo. Tá vendo? Eu tô entregando mais do que eu prometi, hein? Esse vídeo merece divulgação, like, tudo isso aí, certo? Então aqui, o The Lancet, que é um overview, traz alguns elementos extras. Veja bem, esse gráfico é muito interessante, você segue a linha verde, tá lá o início da vida, né? Quando é jovem, aí o azul é quando é adulto, jovem, e ali quando no roxinho já é idade mais avançada em diante. Todos os fatores de risco somados não dá 40% do que a gente conhece, do que gera o Alzheimer. Mas aqui traz alguns elementos interessantes. Primeiro, dieta. Já temos alguns tipos de dieta que são favoráveis para prevenção de Alzheimer. Ah, você achou que eu não ia falar de nutrição, né? Pois bem, guardei para esse momento, para quem acompanha o vídeo e está realmente interessado no assunto. Tem três que já foram bem estudadas, que têm a capacidade de reduzir o risco de Alzheimer. Dieta do Mediterrâneo, a dieta Mindy e a dieta Cetogênica. Veja bem, não estou defendendo nenhuma delas, você vê que são bem diferentes. A do Mediterrâneo não tem nada a ver com a Cetogênica, a Mindy muito menos. Você pode procurar um pouco mais aí na internet a respeito, se fala muito desse assunto aí. É uma grande polarização e agenda para defender um tipo de dieta e todo mundo tentando convencer um ao outro. De princípio geral, evite alimentos muito industrializados. Esse é um princípio básico, cabe em todas essas dietas e todas as outras saudáveis que você queira fazer. Esse artigo traz um outro elemento muito interessante, que é, se você tiver perda auditiva, algum nível, procure trabalhar isso, usar aparelho de surdez ou procurar um acompanhamento especializado com otorrino, com fono, etc. para ter um bom entendimento da linguagem que as pessoas estão falando. É importante manter um bom nível de comunicação verbal. Isso reduz o risco de Alzheimer. Reduzir o consumo de álcool. Aqui é importante, hein, pessoal? Isso é durante a vida toda, mas desde lá do azulzinho, tá? E tem um elemento importante aqui também, mas que ele representa apenas 2%, mas é um fator importante, que é poluição atmosférica. Então, se você vive num ambiente que é muito poluído, como São Paulo ou alguma outra cidade que tenha poluição muito grande, não sei quem que está vendo esse vídeo aqui, busque sempre ter mais contato com o ar livre, com a natureza. Isso vai te auxiliar nesses diversos aspectos aqui, principalmente a redução da poluição atmosférica inalada. Isso está, sim, associado com o risco de Alzheimer. Então, espero que você tenha gostado aqui desse conteúdo. É um material repleto de informação para você. Eu sei que eu falei rápido, que é para tentar manter o vídeo curto. Ele é um grande resumo de duas revisões sistemáticas, bem atualizadas de como prevenir Alzheimer. Veja, a medicina promotiva é o melhor caminho. Não tem um remédio mágico aqui para corrigir nada disso. Tudo isso depende do nosso lifestyle, do nosso estilo de vida. Se você quer aprender mais conteúdos desse tipo, manda um comentário, acompanha aqui no canal, pode acompanhar lá no TikTok também, lá no Ando Tão Ativo, mas no Instagram. E vou começar um trabalho um pouco mais forte aqui do YouTube. Um abraço e até a próxima.